Fala pessoal, tudo bem? Saudações zoológicas. Eu sou o professor Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos licenciantes em Ciências Naturais, a UNB, seja bem-vinda, seja bem-vindo, porque essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo prestígio e fica à vontade, porque essa aula também é para vocês. Nossianos dominados por artrópodes, recobertos por uma armadura e com mandíbulas, pinças, ferrões, os cordados jamais seriam páreo. Enquanto tivessem um hábito de vida filtrador ou uma boca em forma de ventosa, como eram os nossos ancestrais mais antigos aí, A grande novidade evolutiva que fez esse jogo virar, de acordo com o paleontólogo Alfred Romer, pelo menos, foram as mandíbulas, com certeza. Então elas são consideradas a maior novidade, a maior responsável pelo nosso sucesso evolutivo enquanto vertebrados. Você lembra das sendas faríngeas que a gente falou na última aula? Pois é, à medida que os nossos ancestrais foram organizando melhor a respiração e o metabolismo desses parentes distantes aí, desses ancestrais, foi se tornando uma coisa mais rápida, era necessário que houvesse uma forma mais eficiente de processar o oxigênio contido na água. Então, as fendas branquiais, essas fendas faríngeas, os arcos esqueléticos que sustentavam essas sendas faríngeas, passaram a ter uma função de, primeiro, pinçar a faringe de forma que o fluxo de água fosse direto para dentro, ele não fosse um fluxo bidirecional para dentro e para fora, ele tinha que ser só em direção às fendas faríngeas. Em seguida, esse primeiro par de arcos migrou para frente, ele ficava lá atrás, fechando só a faringe, ele veio mais para a região da frente e começou a abrir e fechar a boca mesmo desses nossos ancestrais, que, muito rapidamente, algumas escamas ali na região da boca sofreram algumas modificações e assumiram a função de dentes para morder. A porção superior desse primeiro arco ganhou o nome de pálato quadrado e a porção inferior recebe o nome de cartilagem de Mechel aí, nessa fase em que ainda era uma cartilagem. Por fim, o segundo par de arcos se articulou nesse primeiro, movendo ele para frente. Vamos pensar numa coisa mais ou menos assim, olha. Ele, quando se contrai, ele projeta o primeiro arco para fora e, quando ele relaxa, ele puxa de volta para dentro. Então, não só a boca abria e fechava, mas ela também era projetada para fora, fazendo uma pressão negativa ali suficiente para gerar sucção de água para a respiração, mas também para capturar presas, né? Essa presa que ela estava nadando ali para fugir, ela era chupada para dentro da boca desses predadores que se tornaram predadores muito mais eficientes. Aí, esse segundo par de arcos ganhou o nome de iomandibular e isso dá nome à articulação, que é a articulação iostínica, tá? Esse tipo de mordida é o que a gente encontra, por exemplo, nos tubarões hoje. Bom, em paralelo à evolução das mandíbulas, que eu acabei de descrever, surgiram algumas outras novidades super importantes. A natação se tornou muito mais eficiente, muito mais precisa nos seus movimentos a partir do surgimento de nadadeiras pares. Então, um par de nadadeiras pélvicas, tá certo? E um par de nadadeiras ventrais, que são estruturas homólogas às nossas pernas e braços. Isso também permitiu aos animais manobrar, né? Esses peixes manobrar de forma mais eficiente dentro d'água e paralelamente surgiu, acompanhou isso, o surgimento de um terceiro canal semicircular no ouvido médio que informa para os nossos ancestrais movimentos de balançando a cabeça para cima e para baixo, balançando a cabeça para a esquerda e para a direita e girando o corpo no sentido horário e anti-horário assim, tá? Então, são três eixos, três dimensões percebidas, a aceleração percebida por canais semicirculares. Finalmente, surge um órgão super elaborado, muito eficiente em perceber vibrações mecânicas dentro d'água. A gente chama esse órgão completo como sistema da linha lateral, mas ele é formado por várias células ciliadas que ondulam à medida que são expostas à vibração dentro de uma cavidadezinha. Cada uma dessas é chamada de um neuromáspio. Vários neuromáspios formam, então, a linha lateral. A gente já falou das novidades evolutivas de todos os guinatostomados, né? Mandíbulas, nadadeiras pares, canais semicirculares e linha lateral. Mas os condrícteos, ou os peixes cartilaginosos atuais, eles têm suas próprias sinapomorfias, claro, né? Isso coloca eles na posição de um grupo monofilético, porque, se a gente lembrar, a ausência de um esqueleto ósseo, a falta de uma novidade evolutiva, não forma um grupo monofilético, né? Falta, sim, plesiomorfia, não define grupo taxonomicamente válido. Então, quais são as sinapomorfias dos condrícteos? Quais são as novidades evolutivas que surgiram nesse grupo? As duas principais são escamas do tipo placoide, são umas escaminhas triangulares, quilhadas, super hidrodinâmicas, que garantem uma natação mais eficiente ainda a esses caras. E a presença de um clasper, que é uma modificação das nadadeiras pélvicas, em forma de órgão penetrador, né? Então, o macho vai conseguir penetrar a fêmea por conta desse clasper e fazer fecundação interna. Existem cerca de mil espécies atuais de peixes cartilaginosos, né? Tubarões, raias e seus parentes aí, principalmente presentes nos mares, mas a gente encontra aí umas 28 espécies de raias e até alguns tubarões que vivem em água doce. Por exemplo, a gente tem tubarões que chegam até Manaus, 2 mil quilômetros do mar, e eles conseguem nadar rio adentro aí. Nos oceanos, eles são bem mais diversos, né? Principalmente nos mares tropicais e nas águas rasas, próximas do litoral ou no mar aberto. Mares profundos aí, mais afastados do litoral, e águas mais frias tendem a ter menos espécies, mas ocorrem também. As três denominações principais desse grupo são os tubarões, as raias, ou arraias, tá? Meio que tanto faz. E as quimeras. Bom, tubarões e raias são, em geral, animais predadores, tá? Tem uma ou outra espécie, Planktívora, mas a maioria são predadores. Os dentes, em geral, formam uma série de reposição contínua. Um dente mais antigo cai, já logo em seguida aparece um segundo para repor aquele, principalmente nos tubarões. Ou algumas espécies formam placas dentígeras. Vários dentes se fundem, formando uma placa que tritura alimento duro, por exemplo, concha de molusco, carapaça de crustáceo, carapaça de equinodermo. Eles são dotados de um fígado super gorduroso que ajuda na flutuação, embora não de forma muito eficiente, porque, afinal, queimar gordura é um processo super demorado, como eu conheço muito bem. Mas essa gordura presente no fígado garante que eles, com mais gordura, flutuem, com menos gordura, afundem e regulem a sua posição na coluna d'água por conta dessa gordura presente no fígado. No nosso próximo grupo, nossa próxima aula, a gente vai falar de uma novidade muito mais eficiente para fazer isso, que é a bexiga natatória, mas que, por enquanto, não existe ainda. O intestino nos coldrictes é um órgão bastante curto. A superfície de captura de nutrientes é aumentada por uma válvula espiral. Então, uma parede do intestino em forma de espiral que retarda a velocidade de passagem do alimento e que faz a absorção de nutrientes ser mais eficiente ali no intestino. A respiração é branquial. Ela corre através da passagem de água da boca para as fendas faríngeas desses animais. Geralmente são cinco fendas faríngeas, isso pode variar em alguns grupos, mas na maioria deles são cinco fendas na faringe. E não existe um mecanismo de bombeamento próprio organizado, como vai ter no próximo grupo também, ou um opérculo ósseo participando desse mecanismo. As brancas, as fendas ficam expostas, aquelas cinco fendas no pescoço ficam expostas, e eles não têm aquele mecanismo de abrir a boca, abrir o opérculo, abrir a boca, abrir o opérculo, alternadamente, que participa do bombeamento da água. Em geral, está relacionado a nadar com a boca entreaberta, ou um mecanismo de batimento do espiráculo. Aí é uma outra abertura que existe principalmente nas raias, já que elas estão com as fendas branquiais encostadas no fundo do mar, e aí capturando, não poderiam capturar a água pela boca, porque ela está muito perto do sedimento, acabaria entrando lama junto, então entra por esse espiráculo aí. A circulação desses animais é fechada, já tem capilares, claro. O coração é uma bomba linear, recebe o sangue pobre e oxigênio, não passa sangue rico em oxigênio por dentro do coração. Entra, então, por esse seio venoso, passa por um átrio musculoso que bombeia o sangue, ela vai passar pela artéria, pela aorta ventral, atravessar capilares ali nas branquias, fazer trocas gasosas, ser recapturado pela aorta dorsal, e aí ser espalhada pelo resto do corpo. Então tem duas passagens por capilar, depois da saída do coração, isso reduz muito a pressão do sistema, e faz com que o coração tenha que bombear de forma bastante intensa o sangue. A excreção é feita na forma de ureia, pelos rins, que são do tipo opistonéfrico, uma glândula retal, acoplada ali ao reto, ao fim do intestino desses animais, ajuda eliminando sal, então faz regulação osmótica, mais os excretos nitrogenados são filtrados aí pelo opistonéfro. Eles têm um mecanismo super interessante também de regulagem dos fluidos extracelulares, que faz com que eles tenham menos problemas aí em osmorregulação, principalmente na água salgada. Os sentidos nos tubarões e nas raias, o que mais chama a atenção são os tubarões, de fato, mas eles deram um salto nos condrictions. Além da visão ser muito mais elaborada, eles têm um olfato super desenvolvido. Os canais semicirculares, que eu já mencionei, o olfato é feito por duas narinas, então a água entra por um par de narinas e sai pela outra. A narina só está relacionada à olfação, não tem nada a ver com respiração, claro. Os canais semicirculares, que eu já falei, a visão nesses bichos já é bem mais desenvolvida, alguns deles com tapetum lucidum, aquela mesma coisa que a gente tem no olho de gato, que tem uma camada reflexiva no fundo do olho. Então a luz estimula a retina, bate no tapetum lucidum, volta e estimula de novo a retina. Cada fóton passa duas vezes pela retina, estimulando muito mais eficientemente. Então, claro, depende da qualidade da água, se não for muito turva, mas em geral eles enxergam muito bem, sim. Tem gente que diz que não, mas o tubarão enxerga bem. E, além disso, tem a linha lateral, né, que a gente já falou agora há pouco, mas além disso tem um órgão relacionado à eletrorrecepção. Eles têm as ampolas de lorenzine, pequenos porozinhos, principalmente na cabeça, que são responsáveis por perceber pulsos elétricos, por exemplo, contração muscular de presa. Então, mesmo que a presa se enterre, se esconda, não tenha cheiro nenhum ali, se ela contrair um músculo, por exemplo, para bater o coração, ela produz um campo elétrico e o predador consegue encontrar. Ou seja, se tornaram predadores super eficientes. Bom, com todos esses sentidos funcionando, o encéfalo ganhou muito poder de processamento, uma necessidade muito grande de processamento, e já é dividido em prosencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo. São áreas aí do encéfalo responsáveis pela coordenação e organização, processamento desses estímulos todos aí, inclusive com uma quantidade muito grande de nervos cefálicos, são 10 só na cabeça aí, que tornam o sistema nervoso desses animais já muito bem elaborado. A reprodução neles é sexuada, que salva algumas raras exceções de partenogênese, tá? A fecundação é interna, através da penetração pelo clasper, que eu já falei pra vocês. Na cópula, em raia pelo menos, macho e a fêmea se encontram ventralmente, mas nos tubarões, os que são mais longilinhos, né, mais compridinhos, o macho se enrola ao redor do corpo da fêmea e penetra nela, ou outras espécies, o macho morde, a parte de trás aqui da cabeça da fêmea, passa o corpo pelo lado e penetra ela pela abertura genital aqui. Então, é uma coisa meio rústica, meio bruta, assim, porque a gente, de um barco ou mergulhando, você consegue ver a fêmea toda lanhada aqui de mordida do macho, inclusive pra saber qual é o período reprodutivo a partir das marcas de mordida no dorso da fêmea. Algumas espécies botam ovos ricos em vitelo, então os embriõezinhos se nutrem desse vitelo, mas tem outras que mantêm esses ovos dentro do útero, então o embriãozinho se desenvolve se nutrindo do vitelo lá dentro do útero mesmo, mas existem, essas a gente chama de ovovivíparas, mas existem outras espécies ainda que são verdadeiramente vivíparas, ou seja, os embriões, eles se nutrem ou de secreções uterinas produzidas pelas fêmeas, pela mãe, ou por meio de uma placenta, um tipo de placenta. A nutrição dos embriões, ela pode ser complementada nas espécies que ficam dentro do útero da mãe, tanto as ovovivíparas quanto as vivíparas, por meio da predação dos irmãos ou de outros ovos dentro do útero da mãe. É narrado como uma coisa bem... Olha como eles são violentos, eles comem até os irmãozinhos dentro do útero, mas é um processo natural que acontece ali dentro, acaba gerando um filhote só por gestação por causa desse comportamento, desse mecanismo. Bom, os condrictes, eles incluem as quimeras ou holocéfali, são peixes marinhos bastante raros, em geral habitantes de mar mais profundo, eles são peixes cartilaginosos, mas eles diferem dos tubarões e das raias porque eles têm um opérculo dérmico, então tem uma dobra de pele que cobre essas fendas branquiais, e os dentes estão fundidos numa daquelas placas durofágicas ali que trituram exoesqueleto ali de crustáceo, por exemplo. Além disso, a mandíbula, a maxila superior, ela está fundida à base do crânio, então é um tipo de articulação muito específico, só tem abertura da parte de baixo mesmo da mandíbula aí, só eles têm isso daí. Já os elasmobranquios são os tubarões e raias, o grupo mais diverso dos condrictes aí. Na sua maioria as espécies são raias, incluindo as raias diamantas, raias elétricas, cação viola, peixe-serra, todos esses são raias também, tecnicamente. As duas principais famílias são ragiformes e miliobatiformes. Em geral, elas vivem perto do fundo, encostadas ao fundo ali, comendo animais bentônicos, tem fendas branquiais ventrais e esse espiráculo dorsal para a entrada de água. A natação desses bichos é super elegante, por ondulação das nadadeiras peitorais, a cauda não é muito usada na natação, como outras espécies aí de peixes, e elas podem ter um espinho sobre a nadadeira caudal, esse chicote ali da cauda, que é utilizado para defesa, então o ferrão ali pode inocular toxina, então é peçonhento de fato, porque existe uma membraninha, uma pelezinha em cima desse ferrão, cheia de toxina que pode ser inoculada. Não é uma glândula de veneno, mas tem veneno nessa membraninha também. Já os tubarões, eles têm o corpo torpediforme, meio que em forma de um charuto, assim, com a nadadeira caudal heterocerca, então aquele lobo dorsal dela é mais comprido, o ventral é mais curtinho um pouco, e a coluna vertebral se dobra dorsalmente. A boca, em geral, ela é terminal ou subterminal, ela fica um pouquinho abaixo do focinho, e bem característico de um predador, né? Eles podem chegar até 15 metros, né? É o caso do tubarão-baleia, mas existem espécies menores de 1 metro aí, né? Tipo caçambagre. Carcarriniformes são as espécies litorâneas mais comuns aí, por exemplo, tubarão-galha-preta, tubarão-martelo, cabeça-chata. Já os laminiformes são as espécies mais típicas de mar aberto, como o tubarão-branco, o anequinho, o maco, tá? São laminiformes. Ainda existem grupos, existem vários outros grupos, tá? Mas um outro bastante conhecido são os erectolobiformes, subformes são os caçães lixa, espécies bem menos agressivas, mas bem tônicas e mais tranquilonas ali. Bom, como predadores de topo de cadeia, os tubarões são fundamentalmente responsáveis pela manutenção do equilíbrio ecológico das populações de presa, é o que a gente chama de um mecanismo top-down, né? De cima pra baixo. Só que quando você pesca de forma muito intensiva, esses predadores de topo, acaba que as populações de presa também sofrem impactos negativos, inclusive, por conta de competição por alimento, né? Então essa pesca muito intensiva, e é muito fácil você pescar tubarões de forma intensiva, porque eles têm a fecundidade muito baixa e podem demorar até 35 anos pra alcançar a idade reprodutiva, tá? Então é um grupo bastante fácil de você pescar mais do que a população consegue se repor na natureza. Aí não ajuda nem um pouco o fato da cultura popular ter colocado eles como assassinos cruéis e tal, quando, na verdade, a gente mata muito mais tubarões por ano do que tubarões matam pessoas. Ainda assim, existem regiões no mundo com um número relativamente grande de ataques de tubarão, como a costa da Califórnia, nos Estados Unidos, a África do Sul, a costa oeste da Austrália e a cidade de Recife aqui no Brasil, né? Semana passada mesmo a gente teve um ataque fatal em Recife. Semana passada isso foi julho de 2021, né? A gente tá em 2021 gravando esse vídeo aqui pra posteridade. Bom, então, na aula de hoje, a gente falou sobre esses nossos ancestrais meio assustadores aí. Eles desenvolveram mandíbulas. Provavelmente essa é a novidade evolutiva mais importante dos vertebrados. Tubarões e raias são animais que causam frissom entre os humanos, mas esses parentes super elegantes da gente também sofrem muitas ameaças da nossa espécie. Obrigado pela companhia até aqui e até a próxima aula! Tchau, tchau!